E aí pessoal, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, mano. Isso é o lançamento do novo PUBG no State, o novo trailer, beleza? Tem até a data de lançamento, então já se inscreve no canal, mano. E no final do vídeo aí vai ter a data de lançamento do jogo global, beleza? E o jogo vai ser muito da hora, mano. Então assista o vídeo até o final e o trailer tá muito da hora. E é isso, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!